Oi garotões, tudo bom? Mani aqui, hoje eu vou falar desse zoião, olha o zoião, porque eu, eu sou uma pessoa que tem miopia e astigmatismo, e o que que acontece? Lente de contato, aqui nos Estados Unidos é muito caro, tipo, eu tava vendo pra pagar 400 dólares uma lente, aí eu entrei no site Pink Paradise e eles tem as lentes com prescrição muito mais baratas, eu acho que a mais cara que eu vi era 56 dólares e aquela de duração longa, duração de um ano, então tudo bem. Cheguei lá, aí eu comprei a lente, eu queria algo mais natural, como eles não tem transparente, eu comprei uma aqui, castanha, aqui ó, castanha, aí qual que é o problema? Gente, eu não vi o diâmetro, a múmiazinha aqui, esqueceu de procurar pelo diâmetro, e o diâmetro, ele é muito grandão aqui, essa lente, ela tem 145 milímetros, então ela é muito grande, e eu já tenho olho grande, então aqui ó, tô parecendo um ar, Ai, eu tô parecendo a Lady Gaga no Bad Home Romance, sabe, aquela alianzinha que ela tá na banheira, eu tô me sentindo a própria. Por que que eu tô usando? Gente, uma coisa que eu odeio é desperdício, eu não vou desperdiçar de jeito nenhum, paguei pra usar. E, gente, é tão confortável, ai meu Deus, eu queria que essa lente fosse um pouquinho mais, só o diâmetro um pouquinho mais, gente, ela é muito confortável, não sinto que eu tô usando a lente, e... Eu consegui enxergar, porque a prescrição veio direitinho, demorou acho que duas semanas pra chegar, não é super rápido, mas não é lento pra caralho, então assim, foi muito, 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 muito bacanudo. Que mais? Eles têm lentes, cara, de todas as cores, assim, desde cores naturais, tipo essa, que é o que eles chamam de Puzzle Nut, até cores malucas, tipo branca, amarela, verde, com oncinha, com florzinha, Eles têm essas lentes, e elas são muito baratinhas, muito baratinhas, todas, acho que elas são pra... pra um ano. E a mais cara que eu vi é a Esclera, e a Esclera, tipo, 100 dólares, né? A Esclera é aquela que cobre o olho inteiro, que o olho fica inteiro preto, então essa é a Esclera, e não é a Esclera que a gente quer, né? Eu não vou usar a Esclera, né? Tudo bem, vamos lá, eu gosto. Eu usaria, né? Mas as pessoas não aceitariam muito bem a Esclera, eu usando a Esclera diariamente. Eu vou tentar me adaptar usando isso daqui diariamente, vamos ver como é que o povo no serviço vai reagir. Provavelmente eles vão olhar assim... Mas... é o que eu tenho, não vou jogar dinheiro fora, não. Eu gosto, eu já tô começando a me acostumar, eu gosto desse... de coisas mais diferentitas, então é o que eu vou fazer. Ah, o que mais, o que mais, o que mais? Ah, gente, sei lá, eu acho que basicamente é isso, tenta fazer. Se vocês estiverem procurando alguma coisa com prescrição, se você souber direitinho a sua prescrição, eu super recomendo o uso da... uso da página da Pink Paradise pra comprar suas lentes. Se você é oriental, você vai se sentir melhor com... com as circulanças do que eu, porque... é... fica mais natural. Como eu já tenho um olho desse tamanho, quando eu coloco esse negócio, parece que eu tenho um olho. Parece um sapo, né? Mas basicamente é isso. Uma vez joga... até mais! Esse é o único jeito de chamar um coelho... é... é...